Eu não posso considerar receitas que ainda não existem, que dificilmente acontecerão. Então nós vamos fazer um relatório, eu quero entregar esse relatório na terça-feira à noite, mais tarde na quarta, pela manhã, mas dentro de uma realidade que nós estamos vivendo. Nós não podemos fugir dessa realidade. Nós temos problemas, nós vamos ter que colocar no relatório os problemas que nós temos. Não há expectativa de inclusão da CPMF porque ela não existe. Ela vai constar no relatório, mas não posso somá-la nas receitas, porque é uma receita que não está oficialmente hoje acontecendo. Se fosse uma medida provisória, é evidente que nós teríamos que colocá-la, mas nós sabemos que ela não foi votada ainda na Câmara. Não existe. Se ela não existe, não posso colocar no orçamento.